Júlinho, Lamar Supercenter, Jeep Club São Joaquim presente na trilha do Pinhão. Júlinho, Lamar Supercenter, Jeep Club São Joaquim presente na trilha do Pinhão. Volta de novo! Vai na passagem! Júlinho, Lamar Supercenter, Jeep Club São Joaquim presente na trilha do Pinhão. Júlinho, Lamar Supercenter, Jeep Club São Joaquim presente na trilha do Pinhão. Olhe, Lamar Supercenter, Jeep Club São Joaquim presente na trilha do Pinhão. Olha, olha, olha! ige bóturro te助que mclió de escura me corteira não sei se vivo, morro, ou daqui depressa, pega papada, venda atolando as estruturas aqueçam os motores porque a cidade mais fria do Brasil te espera acionem o 4x4 a trilha da maçã está chegando Jeep Clube São Joaquim Militec para sua saúde